Opa galera, beleza? Tamo de volta aqui na Arquitetura Digital e continuando a fazer o nosso modelo, o nosso projeto aqui que vai ficar bem legal, bem bacana, tá bom galera? E obviamente eu pensei em fazer uma coisa legal aqui no canal, é deixar esse projeto, né, após finalizado, obviamente, pra download pra vocês usarem aí, né, caso vocês queiram usar esse projeto, eu vou deixar ele pra vocês fazerem um download aí, vocês usarem no SketchUp de vocês, no dia a dia de vocês, tá bom? Mas eu vou deixar ele só quando ele estiver pronto, né, aliás, nesse vídeo ele já vai tá aí pra download, tá, mas você vai pegar ele completo, pronto, finalizado, tá? Mas eu vou deixar ele pra você fazer o download desse projeto, tá bom? Vai ser bem legal, acredito que vocês vão gostar e vão querer usar ele aí como referência pra vocês, tá? Já deixa seu gostei galera, se inscreve no canal, não esqueça de fazer isso, que ajuda muito a gente a crescer aqui no YouTube e em outras plataformas também, então dê aquela curtida aí pra dar aquela força pra gente E também se você tá procurando aí um pacote, né, pra você usar nos seus projetos de Revit, a gente tem aqui 12GB de Família Revit pra você baixar, vou aqui deixar bem claro, 12GB, é um pacote de 12GB pra você fazer o download lá, tá? Vai lá no link da descrição, pega as informações de como você vai poder fazer isso, não é gratuito, já vou deixar bem claro, mas é 12GB, lembra disso, você nunca mais vai precisar fazer download, são 5 anos da gente projetando aqui no escritório Famílias pra vocês, tá? Bom, vamos lá galera, dando continuidade aqui, vamos começar a fazer aqui pelos nossos balcões, os nossos balcões inferiores, tá bom? Lembrando que eu preciso pegar a medida que eu tava trabalhando aqui, é, deixa eu fechar aqui essa aba, deixa eu dar uma olhada, então a gente vai precisar de um balcão com 55 ou 60, né? Eu vou colocar ele com 60 pra bater lá com a nossa geladeira, tá? Quem não viu os outros vídeos, vejam, porque é importante, né? Então eu vou puxar uma linha aqui de 60, porque vai ser onde vai entrar o outro balcão lateral aqui, né galera? Então a gente tem que ficar esperto com isso, né? Com essa medida, então eu vou pôr aqui, ó, 60, e aí eu vou ter tudo isso aqui de balcão pra fazer junto com vocês, ó, tá? Então eu vou ter 2,52m de balcão pra fazer junto com vocês, tá? Então o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou criar um gaveteiro de 60cm pra esse balcão, tá? E eu vou fazer ele como módulo separado. Vou colocar aqui uma altura de 15cm, e aí nós vamos ver aqui que nós vamos ter um balcão de 91cm de altura aqui, que é bastante elevado, né? Eu posso até, na verdade, jogar uma linha pra cá, de uns 3cm, e diminuir isso aqui, né? Deixa eu dar um CTRL-Z, colocar um pouco mais, 4cm, e aí nós vamos ter um balcão de 87, tá? Bom, CTRL-SHIFT-E, eu geralmente costumo criar os meus móveis fora do meu ambiente, já que eu já sei as medidas, ele vai ter 60 por 87, então nós vamos pegar a altura dele aqui, tá? E vamos colocar aqui, ó, ele com 60, tá? Ponto e vírgula, é... Eu vou ter 60 por 60? Pode ser, vamos dar uma olhada. É, vai ficar um quadradinho assim, mas não tem problema, tá? 60 por 60, e aí nós vamos dar aqui uma extrusão de 1,5, opa! Uma extrusão de 1,5, e você vai ver que eu cometei muito esse erro aqui, que eu faço isso muito, tá, galera? Eu não posso criar isso aqui com 60, ele tem que estar com 57, opa! CTRL-Z, vou colocar só 3cm na extrusão aqui. Vamos ver aqui, hein, se ele ficou com 57, ficou com 57. Porque aqui vão as madeiras laterais, né, então ele não pode ter 60 cm, senão ele vai ficar, depois que você criar ele completo, ele vai ficar com 63, né? Então, essa aqui é a magia da marcenaria, às vezes dá esses chabuzinhos aí, se você não prestar atenção, né? Então, aqui eu vou pôr com 1,5, ponto e vírgula 60, tá? Vamos aqui com o direito, a altura que a gente falou lá, 87 cm, vai ficar bastante grande, né? Vamos dar 3 cliques aqui, vamos criar um grupo, tá? E aí nós vamos colocar ele neste ponto aqui, tá? Eu criei um grupo desse? Criei, tá? Bom, aqui, agora, né, nós vamos pegar a partir deste ponto aqui, vamos vir com o direito, beleza? E aí eu já criei aqui, tá vendo? O elemento já pronto. Aqui nessa parte de cima, nós vamos fazer o mesmo, vamos jogar ele, opa, vamos jogar ele aqui para cima, aperto o Ctrl para ele copiar, e vamos jogar aqui para cima. Só que nessa parte de cima, como ela vai ficar escondida, eu não vou gastar uma chapa de madeira inteira, tá? Então, nós vamos pegar ele aqui, como ele tem 60, nós vamos diminuir ele para 54, porque aí eu vou ter um sarrafinho aqui, ó, de 6 cm, tá? Então, agora eu vou pegar esse ponto, vamos dar um Ctrl e vamos colocar aqui, beleza? É isso aqui, galera, que eu quero para o nosso gaveteiro lateral aqui, tá bom? Isto posto ou isto feito, como queiram, né, nós vamos agora fazer as gavetas desse projeto, tá bom? Vamos entrar aqui, vamos colocar aqui algumas medidas de espaçamento, 3 mm. Essa gaveta, eu gosto sempre de fazê-la embutida, tá? O cliente também gostou daquelas que nós fizemos no outro vídeo embutida também, e aí nós acreditamos que vai ficar mais bonita do jeito que ela tem que ser, né? Vamos pegar agora aqui a nossa ferramenta aqui de mover, né? E vamos mover, dar um Ctrl, né? E vamos colocar aqui para cima, colocar ela dividido por 4, tá? E aí eu vou ter essa medida, tá? Só que essa do meio eu vou retirar, porque ela vai ser um gavetão, tá? Vai ter uma gaveta grande aqui, tá bom? Bom, as medidas eu já tenho aqui, aliás, ainda não tenho não, porque eu preciso colocar aqui, ó, 3 cm para esse lado, 3 mm, né, para esse lado, 0,3 para esse lado, tá? Aqui também, ó, 0,3. Isso é tudo, galera, espaçamento entre as gavetas que eu já estou definindo aqui, tá? 0,3, beleza. Então, a medida já está toda feita aqui. Vou pegar um quadrado, um retângulo aqui, criar este retângulo, tá? E já vou começar a criar a minha gaveta, tá? Vamos pôr ele aqui a 1,5, tá? Vamos dar três cliques nele, clicar com o direito e criar um grupo, certo? Então, eu tenho aqui já uma das portas, portas não, tampas da minha gaveta criada, tá? Vamos aqui em componentes, eu vou pegar, espero que eu tenha salvo do outro vídeo, né, o puxador, tá? Vamos ver se eu salvei. Será que eu não salvei esse puxador? Deixa eu dar uma olhada aqui. Será que eu salvei lá no projeto do Paulo? Não, pior que eu não salvei no projeto do Paulo. Ai, caraca, para onde foi parar esse meu puxador? Deixa eu voltar aqui. Eu só não quero usar aquele outro puxador que está ali, porque ele está com defeitinho, ele está meio torto, né? Bom, eu vou abrir o outro aqui, vou copiar, galera, para a gente ter esse puxador aqui, tá? Eu já volto, vou dar uma pausa no vídeo aqui, quando eu voltar, já vou estar com o puxador aqui, tá? Só um minuto. Bom, galera, voltando aqui ao vídeo, obviamente, o puxador, acabei tendo que refazer ele, achei ele certinho, tá? Vou fechar aqui esse projeto, porque a gente não está trabalhando com ele, e vamos trabalhar com o puxador certo, tá? Que aí eu já fiz ele aqui, coloquei ele como componente, porque o outro puxador, ele estava com um erro de modificação, tá? Deixa eu abrir aqui o projeto e dar um não aqui, porque eu fiz uma modificação. Agora sim, galera, estou com o puxador certo aqui, beleza, tá ok. Ele está com a textura, mas não tem problema, porque isso a gente vai modificar depois também, né? Vai colocar as nossas texturas, vamos colocar as nossas texturas, né? E aqui, galera, eu já vou fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar essa madeirite aqui, que está aqui, vamos dar dois cliques nela, tá? Entrar na edição e vamos diminuir a extrusão dela aqui, tá? Sem movimentar ela para lado nenhum. E agora eu vou pegar aqui este bendito, desse puxador que me deu um pouquinho de trabalho de achar lá nos meus arquivos, que deveria estar fácil, quando na verdade eu percebi que eu não tinha salvo o arquivo, né? E aí eu vou ter um puxador já encaixado aqui, né? O que eu vou ter que fazer é subir ele aqui, ó, para esta posição, tá? Vou mudar aqui, ó, para cima, beleza? E aí eu vou pegar, vamos dar dois cliques aqui, e vamos abrir a extrusão dele aqui, e vamos jogar ele até esse ponto, beleza? E aí eu tenho o meu puxador encaixado, óbvio que eu vou precisar fazer a edição dele aqui, né, ó, porque cada móvel tem um tamanho, então eu não preciso de um puxador, mas não preciso que ele esteja exatamente em todos os tamanhos necessários. Bom, vou selecionar os dois e vou criar um grupo, tá? Isso aqui vai ser praticamente toda a base do meu móvel, tá? Para este cliente, pelo menos, essa vai ser as gavetas e portas que nós vamos fazer para este móvel, tá? Opa, vamos, deixa eu aproximar aqui de uma forma que ele fique certinho, beleza? E agora eu vou copiar aqui para baixo também, né, porque eu preciso fazer a tampa do gavetão aqui, opa, beleza, maravilha, então está feito, né? Vou fazer o giro para baixo aqui, opa, né? Vamos dar dois cliques, dois cliques e aumentar a extrusão do modelo, tá? Então, ele é meio... Ai, beleza. Essa aqui, galera, a parte de fazer os móveis, fazer os projetos, ela é um pouco mais chatinha mesmo, acaba sendo, porque você tem que fazer os móveis de forma que eles fiquem corretos, né? Bom, aqui eu já vou precisar fazer a parte interna da gaveta, né? Então, eu vou jogar ela aqui para fora, tá? Apertando para a esquerda do teclado aqui nas setinhas, né? Vamos jogar ela para cá. E aí, nós vamos começar a edição aqui para fazer as... a parte interna da gaveta. Bom, aqui eu vou colocar a 1.8, que é a distância que eu tenho do meu puxador, tá? 1.8. Aqui eu vou colocar uns 2 centímetros para cima e aqui eu não vou colocar nada. Vou colocar... Espera aí, espera aí. Vou colocar assim. Deixa eu ver mais ou menos aqui. Aqui eu vou fazer uma gaveta de um pouco mais aqui, de 12 centímetros. Vou fazer uma gaveta de 12 centímetros e aqui eu vou colocar a 1.5, beleza? Bom, vamos fazer aqui, criar um retângulo, né? E aí, nós vamos jogar para cá. Se lá eu estou com 60 de profundidade, eu vou fazer isso aqui com 55, tá? Vou fazer menor mesmo, tá? Eu gosto de fazer minhas gavetas assim, porque aí eu tenho espaço para caso dê algum problema, eu preciso cortar alguma coisa, eu tenho um espaço para trabalhar, tá? Bom, eu preciso enxergar ali a minha linha de referência, né? Vou dar um CTRL para copiar, tá? Aí aqui, galera, eu já nem vou... só vou fazer um retângulo aqui. Eu vou fazer ele de 12 por 1.5, tá? Porque aí esse meu retângulo, ele vai virar aqui a parte do fundo da gaveta. Eu vou só jogar aqui, tá? Vamos dar dois cliques, clicar com o direito, criar um grupo, tá bom? Selecionei tudo aqui, ele está bonitinho, bem feito, né? Está aqui a minha gavetinha legal no lugar, né? E agora eu vou pegar aqui um retângulo, vou pegar mais ou menos aqui no meio dele, tá? Vamos abrir... Opa, volta aqui, abrir até esse meio, tá? Vamos pegar a extrusão aqui e colocar a 0.3, que vai ser o fundo do meu móvel, tá? Deixa eu girar ele aqui, vamos clicar fora, dar três cliques, clica com o direito, cria um grupo, tá bom? E aí, galera, eu vou deletar as linhas de referências que eu trabalhei aqui, tá? Maravilha! E aí, eu vou selecionar... Eu posso até também... Não, deixa ela ali, eu ia retirar, não vou mais. Bom, eu vou selecionar tudo e vou criar um grupo dessa gaveta. Você pode salvar essa gaveta, para que você não tenha que ficar fazendo várias gavetas, né? Ou então, criar umas medidas padrões aí para você ir trabalhando. E aí, você escolhe a gaveta ou o tipo de gaveta que você quer trabalhar, tá? Bom, eu vou pegar aqui na ponta da gaveta, né? E aí, nós vamos posicionar ela no local certo. Essa de baixo aqui, eu copiei, né? Mais para mostrar para vocês, mas eu não precisava ter copiado, tá? Vamos selecionar aqui, jogar aqui para baixo, para não ter dificuldade. Eu vou travar aqui a movimentação, né? E aí, nós vamos colocar ele neste ponto, tá bom? Bom, está feita aqui a minha gaveta, agora eu preciso fazer o gavetão aqui, né? Nós vamos fazer o gavetão agora. Vamos pegar aqui neste ponto, jogar ele para cá, né? Vamos colocar ele nessa posição. Deixa eu ver quanto tempo está de vídeo aqui. Está com quase 20 minutos, né? Bom, vou terminar aqui, mas eu não gosto muito de fazer esses vídeos tão longos, porque me atrapalha depois, tá? Bom, vamos lá. Vamos fazer aqui a mesma coisa, tá? 1,8m, porque o puxador não muda, tá? Eu costumo trabalhar com puxador padrão. A altura aqui muda, eu vou colocar 5cm, tá? E aqui eu vou fazer uma altura de gavetão de 18cm, tá? Ele vai ter mais ou menos essa espessura. E aqui eu vou colocar uma madeirinha de 1,5 de altura aqui, tá? de espessura, no caso. E aí nós vamos trabalhar aqui com esse processo. E aí nós vamos colocar a mesma profundidade lá, né? De 55. Vamos dar 3 cliques. Clica com o direito. Criar um grupo, tá? Bom, vou fazer a cópia da lateral da minha gaveta aqui também, né? E aqui na parte de trás, galera, é o seguinte, eu não costumo fazer o fundo aqui desse gavetão tão alto, tá? Ou eu coloco metade, ou eu coloco um pouco mais baixo. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, de 10 por 1,5, tá? E aí ele vai ter realmente um fundo diferenciado. Isso até me economiza material, né? Já que eu não preciso que ele seja, que ele seja, né, tão profundo. Vou clicar com o direito. Aliás, clicar 3 vezes, né? E criar um grupo, certo? Bom, feito isso, né, pessoal? Agora vamos fazer o fundo aqui, ó. Vamos pegar e vamos selecionar aqui e vamos vir até o meio desse, beleza? Dessa lateral. E aí nós vamos dar uma extrusão de 0,3, tá? Vamos criar um grupo aqui, clicar com o direito, criar um grupo, tá? E aí agora nós vamos criar o grupo do gavetão, né? Para que ela movimente tudo sozinho, né? Sozinho não, tudo junto, na verdade. Clicar com o direito, criar um grupo, tá? E aí nós vamos pegar deste ponto até este aqui. E aí nós vamos fazer isto aqui, beleza? E aí segue o nosso gaveteiro pronto, né? Vamos deletar ele aqui, vamos criar um grupo, né? E aí eu tenho aqui já o elemento pronto, né? Vamos vir para este ponto aqui, onde ele vai ficar. Vamos dar um giro nele aqui, né? Colocar ele para frente. Vou subir ele aqui para me ver aqui a base dele, né? Vamos colocar ele aqui. E aí eu posso encostá-lo aqui, né? É isso aí, galera. E aí está pronto o nosso gaveteiro, né, galera? É isso aí. Bom, deixa eu clicar aqui fora, né? O elemento está aqui. Beleza, está tudo certinho, galera. Então, gaveteiro pronto. No próximo vídeo a gente começa a fazer o balcão da pia ali, tá? A gente começa a fazer o galpão da pia. E aí nós vamos dando continuidade ao nosso projeto. Um abraço a todos, valeu, falou, até mais!